E aí rapaziada, beleza? Hoje antes de começar o vídeo vou fazer um ASMR de passarinho pra vocês aí né Tá na moda fazer ASMR, não sei porque o pessoal gosta de ASMR, mas eu vou fazer um ASMR Na verdade todo mundo gosta, tá na moda, eu vou fazer um ASMR, por que que passarinho não pode ter um ASMR? Eu vou fazer um ASMR de passarinho pra nós aí Vamos pro vídeo logo E aí rapaziada, beleza? Hoje eu vou começar o vídeo aí tá, falando sobre o Tzio Cara, já recebi muita pergunta e já vi muita gente falar sobre isso Que comprou o Tzio muito bom e do nada ele virou um Sheba, virou um come-dorme danado Ou ele continua cantando, mas não canta como antes tá O problema cara, não tá no Tzio, o problema tá na maneira que você tá criando ele cara, não entende? Muita gente acha que Tzio é só pão e água, entende? E ele vai render, não é bem assim cara Tzio ele precisa de um manejo adequado pra ele tá Precisa de uma alimentação adequada, uma dieta bem balanceada tá Porque se não cara, se você ficar faltando com alguma coisa na alimentação dele, no manejo dele tá Na maneira que você cria ele, ele com o tempo realmente perde rendimento, não adianta tá Uma coisa que você vai precisar cara, manter na alimentação dele e no manejo dele tá Pra ele continuar aquele Tzio máquina, porque ele Tzio que canta pra fora, bom, de pulo e tudo tá Você não pode deixar de dar inseto pra ele, porque Tzio, a base da alimentação do Tzio na natureza É a semente de capim e o inseto tá Ele, praticamente o que ele come durante o dia é isso, cara Inseto, ele vive ciscando pelo chão, no meio de mato procurando inseto É semente de capim à vontade, entende? Aí na gaiola você só dá alpiste, alpiste, ou assim uma mistura de semente e água, entende? Pra alguns Tzio cara, que são diferenciados, só isso basta Mas é, mas mesmo assim, com o tempo ele perde rendimento, não adianta, entende? Tem muita gente que acha que também que Tzio em gaiola, ele precisa, por mais que ele fique pulando E como um maluco, não precisa entrar num voador, precisa cara, com o tempo ele precisa, entende? Você tem que entender que todo ser vivo ele envelhece com o tempo, tá Ele não vai ficar mandando o vinho pra sempre, então ele precisa de uma dieta balanceada Precisa de uma suplementação, precisa de um exercício, um passeio pra manter ele incentivado, entendeu? Dependendo, se ele já foi um passarinho de fêmea, ele tem que ir na fêmea de vez em quando também Ou se ele nunca foi, entendeu? Você tenta mostrar pra ele, entendeu? Mas na hora certa, tá? Não vai ficar entupindo o Tzio de fêmea, não Eu particularmente não uso fêmea no meu Tzio, tá? Eu prefiro manejar só no passeio mesmo, entende? Então cara, você não pode deixar de faltar, tá? A tenebra, o cupim, uma baratinha simélia, formiga, tá? Um pendão de alpiste, braquiara, miã, painso, rosto do mato, entendeu? Tem que ter, cara, bastante variação de inseto na alimentação dele Um grilo também, tá? Bastante variação de semente de capim Um banho de sol diário, um banhozinho com banheira Um passeio ali, pelo menos, uma vez na semana, cara No mato, o Tzio precisa, o Tzio gosta desse tipo de coisa, tá? Geralmente, cara, é bom até você ter dois Tzio em casa, tá? Pra um puxar o outro Que Tzio, geralmente, ele não gosta de ficar cantando sozinho Eu, pelo menos, acho isso Porque eu já criei Tzio há muito tempo Eu sinto uma grande diferença quando eu criava um Tzio e quando eu criava dois Eles ali ficam um brincando com o outro Um levantando fogo do outro, tá? Geralmente, o Tzio sozinho, depende de onde você mora De repente, a localização onde você mora Não tem Tzio solto Se você só tem esse Tziozinho em casa Ele começa a criar, perde um pouco de interesse, entende? Fica frio, cara, entendeu? Então, se você puder ter dois ou não Entendeu? Coloque um som de Tzio cantando bem baixinho, longe, tá? Porque nenhum Tzio pode cantar mais alto do que o seu Tzio no prego dele Porque ali é o território dele, entendeu? Então, se você quer levantar fogo nele O interessante é você levar ele num passeio, tá? E se você tiver um local onde tenha bastante Tzio solto Não deixe outro Tzio de ponto chegar na gaiola dele Pra afrontar ele antes que você apronte ele Porque o seu Tzio tá frio, tá? Você vai tentar levantar a ordem dele De repente, isso que também tá te atrasando também Você tenta levantar a ordem dele, leva ele no Tzio, o seu Tzio no mato E você deixa outro chegar na gaiola pra afrontar o seu E isso tá acabando com o rendimento do seu Porque o seu ainda não tá pronto pra disputa, né? Então você tem que fazer na hora certa, cara Puxar no mato, fica de uma certa distância da sua gaiola Para que o solto não venha na sua gaiola, entende? Que geralmente o Tzio solto, qualquer passarinho solto Ele não tá sozinho, ele tá casado E Tzio com fêmea, ou qualquer outro passarinho com fêmea Ele tem muito mais fogo pra cantar Muito mais fogo de briga Porque ele tem que defender a fêmea dele Tem que defender o território dele Aí o seu Tzio já tá frio O que vai acontecer? Vai virar um cubo de gelo, entende? Então você tem que puxar ele num local certo Na hora certa, entendeu? Com uma certa frequência pra manter o estímulo dele, tá? Que Tzio no prego, ele realmente esfria, cara Não adianta Você quer um Tzio máquina em casa? Tem que ter passeio Tem que ter inseto Tem que ter banho de sol Tem que ter banho de banheira Uma boa suplementação na hora certa, tá? Eu não sou a favor de remédio Mas quando a ave tá precisando Realmente tem que dar Uma suplementaçãozinha aí Que de repente é uma falta de vitamina Pro olfato do seu Tzio Não está 100%, tá? Eu gosto de fornecer Protovit Prus Que tem bastante vitamina, tá? Mas eu aconselho você Dar nessa medicação bem fraquinha Pro seu bato Pra não tá afetando o fígado dele Beleza, rapaziada? Outra coisa também Coloca ele no voador, cara Deixa ele descentar um pouquinho aí, entendeu? Tira aquele coleirinho lá Que tá no voador Bota aí na galinha pequena Deixa o Tzio voar um pouquinho Se exercitar É bom também Pra exercitar a musculatura do peito Pra ele ter diafragma E disposição Pra tá cantando Entende? Então tudo é um conjunto, cara Cada coisa que você faz Vai agregando aí Pra tá melhorando o desempenho Do seu Tzio, beleza? Tzio no prego Só com alpiste e água Não rende Você tem que dar Uma variedade Uma, uma, uma Outra coisa Tem algum Tzio que pega É... Giló Tem algum Tzio que pega De pepino Se o seu Tzio não pegar Tá? Aí já é outra coisa Então aí realmente Você tem que atacar Com a sua suplementação Porque o fato do Tzio também Às vezes ficar um pouco fraco Tá? Vai do que? Vai porque ele não consegue Pegar o pepino Que geralmente a gente dá Com o coleiro Um Tzio Um Tzio Então aquelas vitaminas Que são essenciais Que tem ali Ele não absorve Porque ele não come Então por isso que é Por isso que é interessante Você de vez em quando Tá suplementando o seu Tzio Tá? Agora Se o seu Tzio come uma Uma ração E gosta de comer farinhada Aí já é mais fácil De você manejar ele Entende? Compre uma boa farinhada Com bastante proteína animal Entendeu? Na descrição Ali na própria Embalagem Tem Ou uma ração Boa Uma ração boa Também Uma ração Extrusada Também É muito boa Também Para estar aumentando O desempenho Da sua ave Mas não Lembrando Não é todo Tzio Que come ração Não é todo Tzio Que gosta de farinhada Tá? Isso vai do costume E do hábito Que você tem com ele Beleza rapaziada? Se eu te ajudei Nesse vídeo Ou não Comenta Compartilha Deixa o like Para ajudar o canal Valeu Falou E é nóis Dá like Essa era Dá like Por favor Baby You felt like A dream Until you Switched out